E aí meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu estarei reagindo ao novo videoclipe da Ludmilla, né? Com participação de Mari Fernandes, tá? Não, do Manice 3, que ela tá aí lançando o álbum dela de 2024. Um álbum de verão também, né? Parece que é um álbum de verão. Ainda tem muito mais ainda. Aí pra fevereiro, março, tem muita coisa ainda, tá? Mas, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele legalzinho, só pra dar aquela ajudinha, né? E vamos para o vídeo. O DVD aqui, né? Olha, já com a Mari Fernandes, no palco. Eita! Já tá ruim, vai piorar ainda? Olha, um cheitinho de pagode com sertanejo, né? Marinho Fernandes! É pra nós que é o coração, Ludmilla! Tá vendo? Um jeitinho ali de sertanejo com pagode, ó. Que legal essas coisas assim, quando faz, né? Os contores fazem. Tem muitas vezes que não fica legal, não. Já vi aí, que não fica legal, não. E vai beijar outra boca e bater o dente. Na hora H, vai falar, lembrando da gente. E o motivo desse seu azar sem fim. Não é falta de sorte, é falta de ruim. Vai beijar outra boca e bater o dente. Na hora H, vai falar, lembrando da gente. E o motivo desse seu azar sem fim. Não é falta de sorte, é falta da Mari e da Ludmilla. Mari Fernandes! É falta da gente, Ludmilla. Sem a gente não dá pra ser feliz. Eita! Maravilhoso, gente. Tá lindo. Já tô... Esse... Esse... No My Nice 3, né? Tá ficando incrível. Tá ali já... Né? Essa é a segunda já lançada aí, né? O álbum tá vindo aí. Tá no My Nice, né? O álbum do verão, né? Com certeza é o álbum do verão. Sem dúvida. E vai ter mais, tá, gente? Aguarda. Vai ter mais. Vai ter muito mais ainda. Daqui mais de uma semana, duas, por aí. Esse mês de fevereiro todo. Entre entrando em março, tá? Fica ligadinho. Vá lá, se inscreve lá no canal da Ludmilla, ó. Pra não perder nada, tá? E é isso. Espero que tenha gostado. Mil beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.